Carga milionária de cocaína apreendida, polícia em cima, aqui não! Natália Mendonça tá com o pessoal do COD, comando de operações de divisas da Polícia Militar e vai trazer todas as informações, inclusive a operação conjunta, é Natália? Exatamente, Branquinho, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente, isso aí aconteceu na região oeste aqui do estado, o pessoal do COD tá aqui, vou conversar com o Tenente Soneguete. Tenente, quem participou dessa operação e como é que vocês conseguiram chegar a toda essa droga? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O comando de operações de divisas COD, durante uma operação integrada com a Força-Tarefa de Segurança Pública de Goiás e a Polícia do Mato Grosso, conseguiu realizar a interceptação de uma mulher que estava transportando 58 quilos de cocaína. Uma droga avaliada em quase um milhão e meio de reais que seria distribuída em toda a região metropolitana de Goiânia. Merece destaque que essa droga veio da Bolívia e o COD conseguiu fazer essa interceptação através do compartilhamento de informações. Então a Segurança Pública atuando de forma integrada e obteve esse resultado. A gente não tem a informação de quanto essa mulher receberia pra fazer isso, mas com certeza não é pouco, até porque o valor dessa droga ultrapassa um milhão de reais. Agora, muito corajosa, né? Pelo menos isso aí a gente tem que admitir. Ela foi até a Bolívia, o carro não é um carro muito novo, enfim, ela tem todos os compartimentos ali pra esconder essa droga, tudo muito arquitetado, né? Sim, chama atenção uma mulher sair de Goiás, ir até a Bolívia, fazer esse carregamento de uma droga bastante cara e tentar retornar. O Comando de Operações Divisas realiza a proteção de todas as divisas territoriais. Então o criminoso, ele vem do estado de origem dele e tenta adentrar. O COD faz esse primeiro combate. Ao criminoso entrar no estado, o COD faz essa proteção. E assim, com o compartilhamento de informações, conseguiu realizar a prisão dessa criminosa e evitar que essa droga fosse distribuída em nossa região metropolitana. Essa mulher, qual a história dela até onde o senhor sabe? Já tinha passagens pela polícia? A idade? Ficou nervosa? Como é que foi esse momento que vocês chegaram até ela? Ela não tinha passagem pela polícia, é uma mulher de 30 anos, mas pelas características ela receberia algum valor para fazer o transporte dessa droga. E o carro todo preparado pra isso? Tinha droga escondida e tudo contra a cana? Isso. A droga foi encontrada em um fundo falso preparado especialmente para esse transporte da droga. Ou seja, a organização criminosa tenta utilizar de um fundo falso para ludibriar a equipe policial. Mas a equipe do COD conseguiu fazer a busca e identificou esse fundo e apreendeu a droga. Uma informação de última hora, Branquinha, a gente está vendo aí nas imagens essa apreensão que aconteceu na região oeste, mas agora, nesse momento, está acontecendo a apreensão de droga também. Isso. Em menos de 24 horas, o comando de operações de divisas interceptou mais um carregamento. Nesse caso, um carregamento de maconha no entorno do Distrito Federal. Chama atenção. Essa droga veio do estado de São Paulo, passaria por Goiás e tinha como destino o estado do Piauí. Então, o COD, mais uma vez, através da polícia militar e do compartilhamento de informações, conseguiu fazer a interceptação e evitou que essa droga chegasse até o estado do Piauí. Valor alto e quantidade alta também? Valor alto, aproximadamente um prejuízo para o crime organizado de meio milhão de reais. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil. Branquinho? É como eu sempre falo, Natália. O COD tem muito trabalho, muito serviço, porque Goiás, além de ficar no coração do Brasil, no centro, aí é rota para quem vem, né? Maconha, cocaína da Bolívia, maconha do Paraguai, passar por aqui para ir para o norte e nordeste. Passar por aqui para ir também para o centro, para o região sudeste. Fora que tem o DF e o Distrito Federal ainda aqui dentro. É muito trabalho. Valeu, Natália.